Existem duas ações civis públicas em andamento contra o estado de Sergipe e contra o município de Arcaju em relação às escolas públicas, em relação a isso aí. Então já existe uma ação, já existe essa ação. Então o que ele orientou? Ele orientou que esses pais procurem a defensoria pública ou um advogado que puder pagar por um. E aí peça o ingresso nessas ações. Independentemente de qualquer coisa, também é sempre possível entrar em uma ação individual em requerer um direito. Uma dessas mães da Roupa Língue já existe, já, então vários processos, mas o andamento disso é muito lento. É assim mesmo? Qual a orientação para essa mãe que está com essa dor assim, prestes a prestar o eleito? É uma situação muito difícil, complicada. A justiça realmente é morosa, infelizmente. Mas eu não sei a situação desse processo, então eu não posso opinar. Então, mas eu recomendo que se recorra todas as vias, né, esses processuais caminhos. Se guarde esses documentos, né, porque já que existe uma ação do Ministério Público, a nível municipal e a nível estadual, para resolver, para regularizar essa situação do acesso à educação para a criança e a adolescência de autismo, em algum momento isso vai ter que ser regularizado. Com certeza. Foi esse apoio que a gente pediu também, né, lá nessa visita aqui no outro dia.